Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de novo pra comer miojo, isso mesmo eu sou o Dario, miojento miojento é estranho, né? eu sou miojeiro, também é estranho, né? gosto de miojo, como muito miojo vocês também gostam, e nesse tour, né, nessa tour do miojo olha só o que temos hoje, gente temos um miojo de beijinho, isso mesmo, ó, um lamen de beijinho, ó dá pra ver aqui, ó, o nome dele ó, o nome verdadeiro é é, peraí, peraí o nome dele é Jambong Hammen, Jambong eu nunca provei, né, primeira vez eu comprei, deixei no meu armário acho que uns 3 meses, né aí agora eu tô fazendo um vídeo só que aqui na frente tá falando que o nome desse miojo é Bukjiong Shampong tipo, yeah é um negócio bem louco, sabe, eu não sei o que é isso não mas, bora provar, bora comer pra ver se, né, deve ser bom, só que ele, gente, sabe porque, ó, eu falo pra vocês sabe por que eu não tava fazendo esse miojo há muito tempo? porque ele parece que é sopa, sabe eu não gosto de sopa não, gente, eu tô tendo um negócio assim então tá, vou abrir aqui, ó eu adoro esse miojo coreano porque eles vendem esse negocinho assim, ó dá pra ver, ó aqui no Brasil tá vendo um pãozinho, né, um negócio ruim aqui não, ó, aqui vem tudo ó, aqui tá falando que é pra colocar o powder soup que é esse daqui, ó que é o molho de, querê, é é, 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 powder soup é seafood, o sabor de nosso seafood, ó é seafood o sabor desse negócio esse powder food e você coloca na água, ó, 500ml de água bota na panela aqui, ó e tem que botar esse powder food dentro da água é isso, é isso vai ligar aqui o fogo, ó seafood é o que? seafood, é, acho que é comidas no mar, né tipo, frutos do mar é isso, frutos do mar ó, tô lá, vem aqui, ó gente, é vermelho, ó será que vai ficar uma sopinha? tô com medo tô com medo, tô com medo apesar que 15ml de água, né tipo, é muita coisa só que coisinha eu faço igual o vídeo na Liberdade, né como só o macarrão e deixo o resto lá fora não, gente, naquele vídeo lá na Liberdade teve gente me criticando falando assim que era pra eu tomar, né o líquido da sopa porque era de respeito sei lá o que porque a pessoa passou antes pra fazer o miojo mas, gente, eu não gosto de fazer eu não gosto de comer, sabe o líquido, tipo, né da sopa eu não gosto eu, ó adoro quem faz, quem come mas eu não gosto não não vou comer não não vou comer não ó, vem um monte de líquido ó, líquido não vem um monte de pó aqui dentro é um cheiro mais ou menos será que ele é apimentado também? será? ó, deixa eu ver ele é spice, gente ele é apimentado por que coreano gosta tanto de comida apimentada, gente? por que? ó, é coreano, japonês, chinês tailandês lá nessa região da Ásia o povo adora a pimenta mas não é a pimenta é muita pimenta, sabe é queimando a sua língua tipo, por que? bom, você vai lá aqui, ó mistura ah, tem mais aqui, ó isso aqui também, ó o que é isso? deixa eu ver, bota junto? ah, gente, eu botei ao contrário é pra colocar primeiro isso aqui e depois o pozinho do seafood bora colocar aqui, ó os vegetables ó, vegetables, você vai o quê? colocar era pra primeiro colocar isso daqui, ó ah, Andi olha que fofinho, gente é verdura, tá vendo não? verdura ressecada tá vendo não? ó, que legal você coloca ah, era assim, gente eu botei ao contrário não, mas é bom pelo menos faz tudo de uma vez, né tipo então tá, tem que deixar ferver isso daqui, né tem que ferver pra ele, né ferver, pegar corpo e em seguida colocar o macarrão do miojo deixa eu ver o cheiro cheiro horrível gente, muito ruim sério eu acho que isso aqui vai ser o pior miojo coreano, chinês, japonês que eu vou comer na minha vida esse miojo deve ser ruim porque o cheiro dele é muito ruim e o pior ele é apimentado e ainda é uma sopa ah, a gente tá fervendo aqui esse esse molho horrível é um cheiro não, o cheiro é é cheiro bom tipo eu não sei por quê é um cheiro muito estranho ele é bom e no meio do tempo tio, a gente tá sentindo o cheiro que é bom ou ruim? é bom é bom é, tá a gente tá falando que é bom mas eu acho ruim vamos ver aqui colocar o macarrão ó esse macarrão do miojo coreano é muito legal ele é bem clarinho ó pra ver, ó você vê de longe que ele não é só fritura sabe, que ele é só gordura enfim, coloca aqui e tá, bora deixar aqui gente ai não quer dizer então tá tá falando aqui a embalagem que é pra deixar ele né, cozinhando por uns 5 minutinhos né, ir mexendo misturando vai ser rápido né, porque isso aqui é um miojo mas enfim será que pelas minhas experiências quando você faz um miojo assim muito molhado você tem que ah, é verdade cala a boca vai você tem que deixar ele encorpando né, tipo né pegando pegando o corpo aí quando ele pega corpo ele fica mais grosso tipo assim o molho ele vai ficar melhor porque se você comer assim direto né vai ficar aquela soltona bora ver bom, tá pronto é, tá pronto né desligar enfim né vamos ver aqui do lado tem uma refrigerante de framboesa já viram vamos ver agora eu comprei né pra enfim né comprei nunca nunca provei né bora provar vamos abrir aqui pra ajudar a comer esse negócio é bom hein olha só de perto gente o refrigerante de framboesa ó que lindo ele é todo rosinha ai adorei parece vermelho mas é roda choque provar gente muito bom bora agora provar o nosso miojo detalhe ó esse miojo ele tá vencido cadê ó better before tá vendo aqui ó better before september 2 ou seja já venceu mas como venceu há 2 dias atrás né então tudo bem mas bora provar aqui pra ver esse miojo de sopinha dois, três e quequim meu miojo dois, três e já ele é bom tipo não calma peraí tem um sabor estranho de peixe sei lá sabe frutos do mar ele não é tão apimentado como eu imaginei né até porque o apimentado deve estar no molho né macarrão aqui mas ele é apimentado mas ele não é ruim não deixa eu ver de novo o cheiro é horrível gente o sabor é bom mas o cheiro é muito ruim sério o cheiro é cheiro de carne crua deixa eu botar aqui mais um pouquinho de framboesa esse molho gente o cheiro é muito ruim ou será que é porque tá vencido tá com esse cheiro ruim esse molho esse cheiro tipo ele é gostoso né mas ó fica bem longe da fumaça que o cheiro é muito ruim vira que eu vou comer miojo ó pega assim o miojo e o macarrão peraí ó aqui ó e chupa ele ó deu certo quando eu tento fazer pra gravar não dá certo né vai de novo ó pega o macarrão assim peraí ó pega o macarrão bom gente ó finalizando aqui não vou nem falar mal desse miojo não ele é ruim porque assim o sabor dele é muito sabe é bom sabe negocinho assim mas o cheiro é muito ruim tem cheiro de carne crua sei lá de peixe cru sabe sabe o cheiro de peixe é um cheiro de peixe muito forte de peixe cru e ele é apimentado mas tudo bem né porque eu não gostei muito já esse aqui de framboesa ó tio vou ser provar o tio não gosta de miojo né mas prova aí refrigerante de framboesa eu quero quer provar o miojo? gente ó o tio vai provar tô chocado essa aqui é inédita eu nunca vi o tio provando miojo e aí gostou do framboesa do negócio? é ruim? esquisito esquisito eu gostei achei bom os três e te ir comendo miojo gente essa é inédita ele não gosta de miojo mas hoje tá comendo essa é inédita e aí o que você achou? não é ruim não não é ruim não né é porque eu não gosto mesmo mas tu achou do outro achou apimentado? não mentira gente é apimentado sim não vai na onda do tio é apimentado sim se tiver deixa eu falar tá bom tá bom tá ótimo o molho o molho é que tem e eu tirei pimenta né ah entendi entendi eu não sei eu tô em dúvida se esse foi o pior miojo ou não né tô em dúvida ele foi bom mas eu não gostei muito não e bom espero que vocês gostaram desse vídeo já provaram esse miojo? fala pra mim aqui onde ele é ih já esqueci o nome acho que é kombong e xambon enfim beijo e até mais tarde no próximo vídeo tchau